Dia do Senhor 44, pergunta 113 O que exige de nós o décimo mandamento? Que nem o mais leve pensamento ou desejo contrário a quaisquer mandamentos de Deus jamais deveriam se levantar em nosso coração antes devemos sempre detestar de todo o coração a todo o pecado e nos deleitar em toda a justiça Pergunta 114 Mas os que se convertem a Deus são capazes de guardar esses mandamentos perfeitamente? Não, pois até mesmo os mais santos nessa vida só têm um leve começo dessa obediência Mesmo assim, eles começam a viver com sincero fervor e propósito não apenas segundo alguns mandamentos de Deus, mas conforme todos eles Pergunta 115 Se nessa vida ninguém consegue obedecer perfeitamente os 10 mandamentos Por que Deus manda que sejam pregados com tanto rigor? Primeiro, para que ao longo das nossas vidas possamos cada vez mais estar conscientes da nossa natureza pecaminosa e assim buscarmos com mais fervor o perdão dos pecados e a justiça de Cristo Segundo, para que ao orarmos a Deus pela graça do Espírito Santo jamais deixemos de batalhar para sermos cada vez mais renovados à imagem de Deus até que após esta vida alcancemos o alvo da perfeição Amém? Amém?